Bom dia, meus amores! Hoje, pessoal, eu vou mostrar o leite condensado. Duas xeicas de açúcar cristal. Leite em pó. Uma xícara de água fervendo. Dá até bem uns 5 minutos, viu, gente? Pessoal, olha como ficou o leite condensado, ó. É nozinho do outro, viu, gente? Não tem diferença. Eu vou colocar aqui, que eu vou cozinhar e fazer um doce de leite com esse aqui. Eu vou cozinhar na panela de pressão. Eu cozinhei na panela de pressão 45 minutos. Agora eu vou atirar no inspirador, fica aquele doce, viu, gente? Aí eu vou voltar no mesmo pote que eu cozinhei. Um doce de leite com a panela de pressão. Um doce de leite com o 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 leite. Viu, gente? Tá vendo como é que ele ficou grosso? Só que é muito condensado Antes bate assim Pra cozinhar, né, gente? Vou lá e faço Eu faço de meu jeito Com lactose Cobertura Pessoal Eu nem tirei a etiqueta aqui do vidro Porque não quis sair O que é isso aí? Só vem muito pra ser aqui Eu tava fazendo E antes de terminar Chegou, gente Aí eu já fico nervosa Esquecendo as coisas Mas hoje eu tô fazendo Bem pra vocês verem Ó, tampa bem Aí vem com papel filme, né? Ó Vem com papel filme É só pra você que derrama, né? Né, gente? Aí vem com pano de prato e enrola também Aqui tem Eu tenho esse barbante Eu vou amarrar Bagunçar com meu barbante Eu converso muito, né? Só assim, ó Tá vendo? Vocês tá vendo como é que eu tô fazendo? Porque eu tô olhando assim Mas não tô vendo que tá Oi, só tá melhor Ó, pessoal Aí, ó Eu vou colocar um pouquinho Ó, que saiu, gente Ó, como que fica Ele é todo Leite diet, viu, gente? Doce, leite, diet Ó Vou colocar aqui, ó Olha que delícia Pessoal Ó Ó Ó Ó